Olá, tudo bem com vocês? Comigo tá sempre tudo ótimo, não é? Mesmo com esse cabelo. Hoje nós vamos fazer um programa super especial, porque eu recebi três cartinhas de super três gatões lindérrimos, meus fãs. E vieram com fotos. É? Ah, uma pena que não são nudes, né? Gente, eu gosto é de nudes. Se não vem nudes, eu tenho que cantar igual a dupla João Neto e Frederico. Se não tem tu, vai tu mesmo. Vamos então à primeira cartinha que eu vou mostrar pra vocês. É desse aqui, ó. Do Fernandão. Ele é um fisioterapeuta, morava nos Estados Unidos e voltou pro Brasil. Por que voltou, amore? Ah, já sei. Porque ele é cruzeirense e lá nos Estados Unidos só tem americano. Ele me pergunta aqui na cartinha se os negócios dele no Brasil vão dar certo. Claro que sim, meu amor. Começa a trabalhar com próteses e você verá que vai tudo prosperar, tá? Mas você é bonitão, hein, Fernandaço? Nossa, você deve ter um enorme, hein? Um enorme sorriso, viu? Seus maldosos. Hum, Fernandão, eu tô vendo essa sua camisa aí e meu apelido é Caixa. É. Vem pra Caixa você também? Vem. A outra cartinha veio do Carlos Rã. Olha que apelido sugestivo. Por que será, não é? Carlos Rã. Bom, olha, eu adoro homem forte que põe um shortinho apertado, posta foto segurando a bike, mas não pedala nada. Tá posando de bacana na foto, mas deve ser pião dessa obra aí, ó. Hum, eu conheço. Ele me pergunta aqui na cartinha. Manja mili, eu sou advogado. Por que não tecalhas, manja mili? Também não espera molhar o bico, não é? Eu sou advogado, mas eu gosto mesmo é de pedalar. Eu tenho futuro? Pedalando? De um mais, de um mais. Ah, eu descobri por que que ele tem o apelido de Rã. É porque ele fala assim pros amigos. Eu ando quilômetros e quilômetros nessa bike. E os amigos. Rã, rã. Beijos, meu amor. Um dia ainda vou ser a sua sapinha. E por último, tem a cartinha do Gato Félix. Hum, que gatão, meu Deus. Essa veio como uma seminude, não é? Quase, quase. Mostra mais. Olha a tatuagem dele. Deus é fiel. Hum. Geralmente, homem que faz uma tatuagem dessa está, na verdade, querendo dizer pras meninas. Deus é que é fiel. Eu não. Abra o olho, meninas. O Gato Félix diz aqui que está fabricando cerveja. Hum, que delícia. E ainda me pergunta. Mãe Jamile, será que o meu negócio vai crescer? Que pergunta, Gato Félix. Mas com esse sorriso aí, eu faria seu negócio subir de qualquer maneira. Ai, adoro cerveja. E nós dois, embriagados, pulando nessa piscina. E o negócio crescendo, crescendo. Acorda, Mãe Jamile. Gato tem medo de água. É me, as mim? Música